Anjos Anjos Antes para cantar nesta noite de Natal Um alucinão chegou Para nos iluminar Nasceu tão pequenino na gruta de Belém Lindinho e bem fofinho, cheirinho de neném Bochecha rosadinha, gostosa de apertar É ele o Deus menino que veio nos salvar Ding, 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 dong Ding, 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 dong Bate no ar, canta, pois nasceu o Salvador Ding, 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 dong Ding, 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 dong Bate no ar, canta, pois nasceu o Salvador